Olá, gente! Gente, começa agora mais um Som da Praia e o programa de hoje está bem bacana. Nós vamos falar sobre política. Eu vou receber aqui o vereador de Mongaguá, Rafael Redó. Inclusive, ele é o vereador mais jovem da cidade, da história da cidade. Ele tem apenas 21 anos. Nós somos o presente, nós somos o agora. Nós podemos ser agentes de mudança do nosso futuro. Não adianta ver com esse papo de que a política é papo chato. Nada disso. Política é papo sério, é papo de quem se preocupa com o futuro melhor para a nossa sociedade. Para falar sobre isso, nós convidamos o Rafael Redó. Seja bem-vindo, Rafael. Aos 21 anos é o primeiro vereador, o vereador mais jovem da cidade de Mongaguá. Seja bem-vindo. Isso. Muito obrigado, Gabriela. Eu sou o vereador mais jovem da cidade de Mongaguá, da história da minha cidade. Não sou o vereador ainda mais jovem do litoral. Porém, temos aí boas representatividades. Vereador Caio França, em São Vicente. Temos também outro jovem, que é o vereador Gordo, Milton Gordo, em Terém. Inclusive, vão vir aqui nas próximas semanas, aqui no São da Praia. Isso, exatamente. Isso mostra que os jovens estão sendo bem representados, né? No nosso litoral, principalmente. Onde aí, em grandes cidades, temos aí três vereadores jovens, né? Verdade. Que fazem parte do movimento da juventude, que fazem política para os jovens. Em particular, você. Como que surgiu esse seu interesse pela política? Seu pai já foi vereador, né? Da cidade. Isso. Na verdade, eu também tive boa influência do meu pai. Meu pai teve sete mandatos na minha cidade. E eu sempre trabalhei com política, vivi. Eu posso dizer, literalmente, que eu vim de berço da política, né? E por isso é que, para não deixar a história acabar, né? A gente continuou um trabalho que foi feito lá atrás pelo meu pai. E estamos hoje continuando esse trabalho na política de Mungaguá. Você que é jovem, atualmente cursa a Universidade de Direito. Você acha que o jovem está mesmo desinteressado pela política? É, pode ser desinteressado, desmotivado. Pode até ser. Eu não iria aprovar um comentário de que o jovem não se interessa pela política. Também acho injusto. Injusto. Por ele ver, às vezes, pela TV, pelo meio de comunicações, muitas coisas ruins que estão acontecendo na política. Hoje são grandes escândalos no nosso Senado, na Câmara dos Deputados. Então, ele fica realmente desmotivado. O que deveria ser o contrário, né? As pessoas deveriam ir em frente, procurar por seus direitos. Afinal, os políticos estão lá para nos representar, né? Exatamente. É por isso que hoje nós temos aí grandes, grandes jovens que têm representatividade. Tem gente que hoje é deputado, tem gente que hoje já é prefeito, vice-prefeito. E são jovens, né? Porque eles têm essa iniciativa de não querer serem mais representados e sim representar, né? E isso é muito importante até para o nosso movimento da juventude. ter essa iniciação política, né? Dentro de todas as classes e principalmente do jovem também, né? Inclusive, você faz parte do Diretório da Juventude Democrática, né? Vocês fazem esse trabalho de levar a política para as comunidades, para o jovem, conscientizar o jovem da importância da política na vida da gente? Isso, exatamente. A Juventude Democratas, ela é um braço do nosso partido, né? O partido DEM, o Democratas. E nós fazemos ali também um grande movimento pela juventude, onde até inicia aquelas pessoas que querem se candidatar, querem representar. E até uma gestão, até uma preparação. Quando a pessoa está lá já como cargo, como vereador, como vice-prefeito, prefeito, nós temos grandes aí, grandes pessoas aí que têm essa representatividade. Então, o partido, junto com o nosso diretório, a gente continua esse trabalho em cima dessas pessoas que ontem foram candidatas, né? Ontem eram eleitores e hoje já são os representantes, são os governadores. Então, incita aquela vontade da pessoa também de participar, além disso, né? Além de ser um cidadão mais consciente, prestando atenção em tudo aquilo que está acontecendo, também de tomar a frente, de representar o povo. Exatamente. Nós realizamos congressos, fóruns, seminários, tudo para que motive essa classe da juventude. De todos os partidos, não é questão ideais partidários, mas nós nos posicionamos assim e também iniciamos para outras pessoas que não tenham tanto acesso, que acham, como nós falamos aqui, que a política pode ser atrasada ou está desmotivada. A gente tenta levar o contraditório, né? O outro lado. E está aí para fazer diferente, para modernizar também um pouquinho esse nosso sistema, né? Exatamente, Gabriela. É por aí. Então, bacana. Você em Mongaguá também trabalha com projetos de cultura, de esporte. Fala um pouquinho para a gente. Isso. A gente, por ser jovem também, a gente procura sempre andar pelos trilhos de um jovem, né? Falar realmente a mesma língua de um jovem. Então, o que o jovem precisa hoje é, claro, uma formação, uma formação acadêmica, um emprego, o primeiro emprego, que é muito complicado até nesse mercado de trabalho. Mas a gente sempre procura também dar o lazer, a cultura, sempre estar trazendo os projetos novos para o esporte, para a cultura, até essa questão hoje do meio ambiente, que até já é uma questão já partidária do nosso partido até. Então, a gente sempre procura levar por esse caminho, levar essas plataformas de governo nossa e ir aplicando na política de Mongaguá também. E atualmente, qual o maior anseio do seu mandato? Na verdade, são muitos, são muitos. Essa questão do primeiro emprego para o jovem, por eu ter até passado por isso, que a gente tenta projetar, idealizar algo de melhor para um jovem, né? O primeiro emprego, a sua formação, formação técnica, acadêmica, como for. E é muito importante, na época dos nossos pais, eles pensavam no emprego para a vida inteira, né? Hoje a gente não tem mais essa segurança, né? Exatamente, hoje você pode entrar até naquele emprego que você achava que era para a vida inteira e você pode ter aí uma reviravolta e não está mais. Então, preocupa muito o jovem, o que o jovem vai ser o amanhã, qual que é o papel dele dentro de uma sociedade, isso preocupa muito e é o que a gente projeta aí para a nossa cidade, melhorar essas situações. Rafael, muito obrigada pela presença. O assunto rende papo à vontade aqui, mas infelizmente nós temos pouco tempo. Mas como o Rafael mesmo falou aqui, nas próximas semanas nós vamos receber outros vereadores aqui, jovens também, para falar sobre política, tá bom? Agora vocês curtem o videoclipe. Beijo. Não tenha medo de pensar o que diz Que o medo que tem é de deixar de pensar, de deixar de sentir, esquecer de dizer Que eu te amo O medo que me quer e te sente Não tenha medo de pensar o que diz Que o medo que tem é de deixar de pensar, de deixar de sentir, esquecer de dizer Que eu te amo O medo que tem é de deixar de ser O medo que tem é de deixar de pensar o que tem é de deixar de ser Obrigado.